Oi encantadas pelo crochê, hoje a gente está aqui para apresentar a peça do nosso primeiro ebook, o travesseiro do ursinho. Aqui a gente elaborou também uma versão de menininha, a gente está enchendo de lacinhos, colocamos lacinhos aqui nas orelhinhas, nas quatro patinhas, no radinho. E essa peça ficou tão graciosa quanto a do ursinho, então se vocês quiserem crochetar a versão do ursinho, está aí prontinho no ebook. E aí versão menininha é só acrescentar os lacinhos, se vocês optarem por essa versão aqui. É só acrescentar o lacinho ou usar a criatividade de vocês, como a gente sempre diz, que é só colocá-la em prática porque vai surgir um montão de ideias e a gente sempre gosta de dar uma implementada com os nossos perequetes do Arteria. Então que vocês façam um ótimo aproveitamento desse ebook e a gente se vê em breve. Vejão? Cheio de gratidão sempre, como eu sempre digo por vocês. E a gente segue sempre assim, juntos ensinando e aprendendo umas com as outras nesse mundo. Então tá bonito crochê. Até breve meninas, bye bye! E aí 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 Oi, encantadas pelo crochê, tudo bem com vocês? Hoje a gente tá aqui pra apresentar esse travesseirinho da ursinha. Eu fiz um e-book do travesseirinho do ursinho e aqui eu fiz a versão feminina, né? De menininha. E eu enchi de lacinhos, coloquei lacinhos aqui nas patinhas, no rabinho, nas quatro patinhas, ó. E nas orelhinhas da ursinha. E ela ficou tão graciosa quanto o travesseirinho do ursinho que a gente elaborou lá no e-book. Que vocês possam fazer um ótimo aproveitamento desse e-book e a gente se encontra em breve. Um beijão, cheio de gratidão sempre por cada uma de vocês, como eu sempre digo. E a gente segue assim, sempre juntas, ensinando e aprendendo umas com as outras nesse mundo encantador do crochê. Bye bye, meninas. E até breve. Essa aqui é o... Oi, encantadas pelo crochê. Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos. Oi, encantadas pelo... Oi, encantadas pelo crochê.